Acaba não, é muito serviço. Acaba os trabalhadores. Mas o serviço não cabe. O serviço está aí. É verdade. Não tem jeito não. É, um atrás e o outro. Agora a galopeira está em peso. Na roça, na cidade está com a galopeira. Minha mulher esteve aí, mas tem que rachar fora e embora para trabalhar. É. Ele ia ficar até o ano novo? Não, não ia ficar por causa deles que trabalhava. Sabe? Hoje trabalhava e hoje trabalhava. É, pois é. E o outro lá do Rio de Janeiro foi embora domingo porque ele trabalha no Rio de Janeiro. Uhum. Mas passou uns dias aí com você, está bom, né? Mas eu não fiquei com ele de nada, bolo. É que você veio trabalhar aqui, né? Esse cara, você trabalha na cada outra menina minha. Ah, não sei. É. Mas você ouviu eles, né? Não vi, hein. Teve com eles? Teve, bate papo com eles. Eles e eles foram embora ontem. Um de vitória foi embora ontem. Ah, foi embora ontem, né? Foi embora ontem. Ah, então. Deu para poder aproveitar um bocadinho, né? Deu, é. Agora esse mês de janeiro vai chegar mais uns sete, oito. Eita ferro. É bom, né? Família reunir, né? Sim, sim. É puro neto, bolo. Puro neto. Puro neto, né? O Ciro vai vir, mas só em dia, vinte de janeiro vai chegar uns filhos. Mas também esse dia é só neto só. Maravilha, né? Que bom, né? Ah, rapaz. É isso aí. É, rapaz, o serviço está bem adiantado também, né? Ainda tem muita coisa para fazer, mas já adiantou bastante, né? Não, rapaz. E nessa aqui que é, o serviço aqui não rende. Não rende. Olha aqui, ó. Eu peguei lá fora, peguei por cima e tirei ali mais ou menos por sempre aqui. Uhum. Olha os montes e tudo ali, tem tudo virado para baixo. É. E para frente aqui está muito moeado, ó. Entendeu? Aí fica ruim para poder bater a inchada, né? Não, mas é que ele não rapa no peso. É, o peso, né? É, o peso, né? Fica pesado. Não adianta o serviço. É. Tem que comer, né? Devagarzinho. É. Devagarinho você vai comer nessa jaquinha, né? Ah, vou comer aqui devagarzinho. É, mas não é mole, não. Serviço pesado, né? Não. Mas não, rapaz. Ele não é muito pesado demais, não. Não, né? É, não. É, não. É, não. Mas se... Ele deixa quando der muita pedra, aí você não pode bater a ferramenta se ela te rouba. Ah, é? Ah, é? Opa! É. É. A água vai descendo, né? A terra vai descendo e vai caindo na água e vai embora. Não, aqui ó. Se desce na chuva ia levar muita coisa. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah 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 Arame de cerca, né? Nossa, é ruim pra trabalhar, hein?